O Boa Tarde anda de viagem pelo país ao longo desta semana a surpreender alguns dos nossos telespectadores. Vamos ver qual é a próxima paragem onde foi parar a repórter Catarina Tavares. O Boa Tarde veio até ao Alentejo. Estamos no Conselho de Beja, num lugar chamado Porto Peles e viemos conhecer a família da Rita Guerreiro. A Rita tem 18 anos, vive nesta casa com mais de 3 irmãos, o pai e a mãe e nesta altura passam por grandes dificuldades. A Rita entrou em contacto connosco a pedir ajuda e nós hoje viemos conhecê-los. Vamos a isso. Olá Rita, bom dia, tudo bem? Sim. Podemos entrar? Podem. Oh Rita, então viemos aqui até a tua casa, porque tu entraste em contacto com o Boa Tarde para nos falares um bocadinho da tua família. Já sei que eles estão ali dentro, vamos conhecê-los? Vamos. Vamos a isso. Eu, meu pai e minha mãe, estamos num curso profissional na Sércio e Beja. Os seus irmãos estudam? Estudam. E o que ganhamos não dá para tudo. Vocês, ao que sei, têm um rendimento mensal de cerca de 600 euros, não é? Entre os cursos profissionais e o abono de família. Como é que vocês conseguem viver com esse dinheiro? Muito apertado. Temos que ir pagando isto, pagando aquilo. E o que é que às vezes fica para trás? A comida. Oh Rita, sei também que a tua mãe e o teu pai têm passado por momentos mais difíceis em termos de saúde, não é? Sim, porque a minha mãe já tem uma depressão crónica, já há quase 10 anos. O meu pai também já sofre de ansiedade e também tem uma depressão e eu também já sofro de uma depressão também. Vamos aqui ter com a Maria de Fátima. Oh Maria de Fátima, diga-me uma coisa, mora aqui com 4 filhos, sei que tem mais uma filha que não pode viver consigo por falta de capacidade financeira para isso, não é? Sim. Ao princípio foi para, quando ela era bebé, ficou com os meus pais para a gente ir trabalhar. E o que é que podia alegrar estes seus dias? Olha, era ter saúde e que os meus filhos tivessem o que eu tivesse para lhe dar. Muito bem, vamos aqui então falar com o pai desta família. João, explique-me lá como é que é olhar para o vosso dia a dia e perceber que há necessidades, que todos os pais gostam de conseguir colmatar nos filhos e no vosso caso nem sempre é possível. Olha, muito tristeza, porque há vezes que até dar aos meus filhos eu não consegui-los. É o mais duro desta fase. E venha, 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 filha. Boa tarde, ficámos sensibilizados com a história da família Guerreiro e prometemos que vamos tentar ajudar. Como perceberam, o apelo chegou-nos pela Rita, a filha mais velha deste casal, desta família, que aos 18 anos sentiu a obrigação de fazer alguma coisa para minimizar as carências da família. E nós não conseguimos ficar indiferentes a este pedido. Obviamente que o Boa Tarde não se podia ir embora de casa desta família sem lhes tentar trazer algum conforto nesta quadra tão especial como é o Natal. Eles pensam que neste momento nós estamos aqui em casa a fazer imagens sobre as condições em que vivem, mas na verdade foi o protege que encontramos para lhes encher a casa de miminhos que podem ver agora. Eu vou chamar a Rita, os pais e os irmãos, para eles serem surpreendidos com este nosso presente de Natal. O Boa Tarde quer que o vosso Natal comece já a ser especial e por isso trouxemos uns miminhos para vocês. Estão aqui, são óculos para a família toda, com consulta, com lentes, com armações, é roupa para todos, é um cabaço de Natal. Para que nada vos falte este Natal em casa, de comida, está aqui também material escolar para os mais novos que andam na escola e nós gostávamos que vocês começassem a abrir os vossos presentes de Natal, porque para vocês a noite de Natal chegou mais cedo. Vamos a isso? Rita, então, que tal esta surpresa? Foi boa, eu agradeço a todos, agradeço a boa tarde. É muito bom podermos ajudar, mas parece-me que ainda podemos ajudar mais alguém. Bem, decidimos agora fazer um telefonema, uma chamadinha para o Diogo Félix. O Diogo não tem nada a ver, não conhece sequer esta família, outros dos nossos espectadores. Ele tem 19 anos, desde os 9, 10 anos que tem problemas de visão. Vamos fazer a chamada e vamos ver se ele atende. Queria fazer-lhe a surpresa, por isso é que estou calada. Deixem ver se o Diogo atende. Não ouço nada, estão a ouvir a chamada ou não? Sim. Estou, é o Diogo? Sim, sim. Olá, Diogo, fala à Conceição Lino do Boa Tarde, como vai? Tudo bem. Tudo bem? Sim. Oh, Diogo, eu por portas e travessas, ou por portas e travessas, nem sei bem qual é a expressão, eu soube que o Diogo usa óculos desde muito pequenino, não é? Não, eu acho que já tinha 8 ou 9 anos. Eu, num dia, estava sozinho em casa, fiquei muito perto da televisão e só nesse dia bastou para os meus olhos ficarem prontos. O Diogo tem problemas de visão que não tem, neste momento, a capacidade da visão a 100%? Sim, eu acho que tenho 4 ou 5% de visão. Ou menos. Pois. E eu sei também que, no seu caso, as lentes de contacto não são indicadas, não é? É sim, eu tentei uma, no início eu tentei uma, só que aquilo durava umas 3 horas e depois ficava 5 e eu tinha que tirar. Oh, Diogo, a sua situação aos 19 anos, como é? O Diogo estuda, qual é a sua situação? Eu tive sido a escola com o 9º ano feito, porque a minha mãe também não tinha condições para começar a andar na escola, por causa do comer e isso, estava a chegar muito caro. E o seu pai já não está convosco, não é? Não, não, morreu acho que eu tinha 11 anos. Portanto, o Diogo vive com a sua mãe, a sua mãe vive de uma reforma pequenina, não é? Não, ela está, está em desemprego. Portanto, neste momento, o rendimento mensal da vossa família, de vocês dois, é mais ou menos quanto, Diogo? Eu acho que vão cortar 10% a partir de janeiro, acho que é ficar 300 e tal, 350 por aí. Portanto, aquilo que é o vosso dia-a-dia tem de ser com as despesas muito controladas e muito bem contadas e não dá para tudo, não é? Sim. Oh, Diogo, eu estou a ligar para si, porque eu não sei se o Diogo estava a ver o Boa Tarde e se percebeu o que é que aconteceu na reportagem que passámos antes. Mas nós temos aqui uma oferta para si, um presente antecipado antes do Natal, temos aqui a possibilidade do Diogo ter uns óculos sem se preocupar com os custos. Parece-lhe um bom presente ou não? Percebido, sim. É, sim. É? De certeza absoluta, não é? Sim, sim. Então, olha, tem aqui do Instituto Tótico que fez a oferta para aquela família alentejana que nós vimos e também soubemos do seu caso e quisemos fazer-lhe esta surpresa. Eu espero que melhore a sua vida este pequenino presente aqui do Boa Tarde. Quero mandar-lhe um beijinho a si, à sua mãe, desejar tudo de bom. E agora devo-lhe dizer que alguém da produção do Boa Tarde vai depois entrar em contacto consigo para combinar tudo. Portanto, boas festas, tudo bom para si e até breve. Aplausos 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 Obrigado.